Música Estou aqui com o Ximeno de Aragão, professor de arte que está fazendo oficina de pintura. Fala aí pra gente Ximeno, como é estar na Flick T fazendo essa oficina? É um prazer a gente estar participando aqui desse movimento artístico e literário. E a procura aqui pela oficina, o interesse é grande? É a primeira oficina que os alunos quando chegam aqui, as pessoas também adultas, também quando chegam, é a primeira mesa que eles procuram é essa daqui, pintura em tela. Então é isso que a gente pode fazer para beneficiar a criançada, para estar abençoando ela por um futuro bem próximo, que está aí despontando no mundo das artes. Elisângela Oliveira está aqui na oficina de pintura. Fala aí pra gente, Elisângela, qual é essa emoção? A arte, ela encanta, ela liberta, ela te dá asas, ela te deixa mais em paz, é uma imersão que transcende. Não existe vida sem a arte. Eu sempre tive receio, mas ultimamente eu tenho perdido mais esse medo e já tenho tintas em casa. Não é sempre, mas quando dá vontade, porque tem também a vontade de pintar. E é uma maravilha esse projeto, Arte na Praça, que é tão bem conduzido pela professora Rose. É magnífico, você vê, ele funciona na zona sudeste, na região, acho que de Seu, se não estiver enganada. E é de um encantamento só, porque as crianças, favorece todas as crianças da comunidade, das escolas, é muito bom. E a arte é esse encanto. O primeiro local que realmente chama a atenção é esse aqui. Então, já vim direto aqui pra pintar, pra espairecer, é uma maravilha. Bom, primeiramente, eu amei pintar. Lá em casa eu faço muita pintura. A mãe até sabe que ela comprou tipo um quebra-cabeça pra mim. Eu montei assim, botei na parede, fiquei com vontade de pintar ele. Eu amo pintura, se as crianças puderem também fazer parte do Instituto da Pintura Arte na Praça. Que vocês nunca parem de fazer arte na vida de vocês, porque é muito importante. O meu intuito hoje aqui é de estar mostrando a arte que a minha filha está aprendendo. A Vitória escolheu fazer arte porque ela quer se desenvolver mais, a coordenação motora, o desenvolvimento cognitivo. E ter mais aí uma opção de escolha pra estar atuando também na área de artes. Como é uma terapia também, para que os alunos estejam de desenvolvimento mental e físico, técnicas de aprendizagem também na arte visual. Para que eles venham realmente a se desenvolver melhor na vida e ter uma ocupação para todos. Porque cultura faz parte para o desenvolvimento de qualquer criança. O Instituto Arte na Praça, que é uma ONG que trabalha com crianças e adolescentes, comunidade periférica. Esse instituto começou dentro de uma escola do estado, mas aí como a procura foi tão grande com pessoas da comunidade, que ele teve que sair para fora da escola e agora a gente trabalha ali no Renascença 2, com essas crianças da comunidade, abençoando elas com a questão de arte. A gente lá tem música, tem teatro, a gente tem pintura em tela, a gente tem desenho. Estou aqui com a Adriana Campello, que faz pintura de rosto. Adriana, conta aí como é que está sendo a procura pela meninada, das pinturas que você faz. A atração nas pinturas de rosto da criançada, a maioria são em super-heróis, né? É o Batman, Homem-Aranha, Ladybug. E as meninas se encantam pelas borboletas, flores e arco-íris. Gosto muito de muito colorido e glitter. O que eles mais amam é o glitter. Eu gosto muito do Batman. Ele é um super-herói muito legal. Mesmo ele não tendo super-poder, ele aprende a ser herói sem super-poderes. Tipo o Superman, ele tem um monte de poder, mas o Batman sempre ganha do Superman. Eu já trabalho com pintura de rosto há mais de cinco anos, né? Comecei pintando meus alunos. Eu sou professora também. Comecei em sala de aula, né? Pintando os alunos e daí fui aperfeiçoando, adquirindo mais e mais materiais. As tintas, elas são apropriadas, tem cheirinho de chiclete, né? São perfumadas e isso é o que mais atrai a criança, nada. Porque na hora que a gente começa a pintar, eles começam a sentir logo o cheirinho de chiclete, né? E aí já ficam encantadas. Olha quem a gente encontrou aqui. A Lita do Monte está contando histórias. Conta pra gente que história você contou. Como é que foi? Hoje a gente contou... Foi o lançamento do meu livro, O Menino que se Embrulhava com o Rio. Fiz a contação de histórias. E depois eu e Chagas Vale apresentamos o Teatro de Bonecos, o Mamulengo Cacimiro Coco. E no primeiro dia de feira fizemos a abertura. Nós da Trupe de Mulheres, Esperança Garcia, apresentamos nosso número de palhaçaria, nosso espetáculo, que são as palhaças coleguinhas. Conta aí a reação das crianças com o Teatro de Bonecos, com tudo. Ah, foi surpreendente, né? Porque o Teatro de Bonecos, ele cria uma empatia logo de cara com as crianças. O Mamulengo tem o poder de brincar, de tratar de várias temáticas de uma forma muito bem-humorada e as crianças se divertiram muito. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Sei que é mim Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser E é sempre assim que deve ser